Alô galera, nós estamos com uma abelha de italiano aqui Uma abelhinha boa, ela está trabalhando aqui A gente vai mostrar para vocês ela trabalhando aqui Olha só, a aranha já pegou um aqui Olha, a aranha aí pegando um já Olha a aranha aí A aranha é malanda, ela faz a casa aqui Aí fica pegando as abelhinhas aí E ele aí, a entrada dele é aqui gente A italiano ela entra aqui e sai aqui em cima Ela sai ali galera Aí a aranha agora vai fazer o lanche dela A pessoa conseguiu sortar Olha a aranha aqui gente Olha ela aí Agora a gente vai botar uma fumaça aqui Para a gente olhar como é essa abelha Para a gente mostrar para vocês, vamos embora companheiro A abelhinha chegando aí gente Já peço a você que não é inscrito Vai se inscrevendo aí no nosso trabalho Vamos botar aqui uma fumaça Aqui um pouquinho de fumaça Para a gente verificar como é que essa abelha está Se ela está grande, se cresceu Como é que está as capas dela O tamanho que já está, se já tem mel Aí a gente mostra agora aí no nosso canal Para vocês viu gente Vai seguindo aí a gente O lugar aqui é bom galera Olha só, como está o matão verde aí O tempo está bonito hoje galera Olha, solarado E a gente está com o cabelinho aqui Vamos mostrar agora O companheiro botar a fumaça ali para a gente Destapar ali e mostrar para vocês Vamos lá companheiro Vamos embora meu filho, bora simbora A aranha fica ali só esperando Bora, bora, vamos lá Só ver a abelha chegando aí gente Ela chegando aí Vamos lá companheiro Vamos olhar como é que está aqui a parada Vamos embora Chega para cá Já botou fogo aí em dois pedacinhos de pão Vamos ver Vamos olhar como é que as bichinhas estão Para a gente mostrar para a galera Será que já Ela gosta que está fogo em dois mesmo Isso Tu vai lá Bota a fumaça por ali Tu bota por ali Já de champanhe devagarzinho Para eu mostrar como é que está O tamanho dessa abelha Será que já tem um melzinho aí Para a gente mostrar para a galera Vamos lá Bota embaixo a fumaça só para ir Vou ajudar a gente a botar uma fumaça aqui Bota embaixo Isso Vai tirar aí Para mostrar para o povo Vamos lá Tira aí Pronto Vai tirando essas pedrinhas aqui Para você que está muita fumaça nela não Vai tirando essas pedrinhas devagarzinho Estão indo para cima Vai afastando aí Que é para a gente estar estando em cima Que é para a gente mostrar para a turma Se tem mel Se ela não tiver mel A gente não é mestre né A gente já deixa Tira essa outra de riba aí Só para nós verificar o tamanho dela Como é que ela já se encontra Se já tem um melzinho Se tiver a gente vai tirar o mel dela né Tira essa daí Tira essa daí sim Tira logo essa Conta essa de cima tu deixa Tira só essa daí sim Deixa eu ver agora aí Deixa eu botar as caras aí agora Cresceu não Deixa eu ver aí agora Deixa eu ver Deixa eu ver o tamanho dela Parece que ela não cresceu não Cresceu não A brilhinha está pequena ainda né Está pequena Não está Está pequena Está pequena Agora ela tem muita capa Nossa galera Ela tem muita capa aí Como ela é muito velha Ela ainda vem para cá Ela está muito funda Ela está muito funda Ela está seca Ela não tem mel ainda Aí depois a gente vai mostrar para vocês aí galera A gente vai mostrar para vocês Quando ela tiver um melzinho A gente vai tapar ela aqui de volta Ela vai deixar ela ranchada No lugar que ela ainda não tem o mel não Não vai tapando ela direitinho De onde que estava aí Está seca galera Não tem mel não Está grande mas não tem mel Ela chegando aí Vai tapando direitinho aí Tapa bem direitinho Tapando direitinho Isso Tira essa fumaça depois Bota essas pedrinhas tudo aí Tapa direitinho Tapar do mesmo jeitinho que estava né A abelinha aqui ela Tapar do direito Senão a pedra cai Vamos ver como foi que ficou aí Aqui embaixo sim Ponto Direitinho Como foi que ficou aí Isso aí para a gente ver Está tudo trabalhando as abelhas Está tudo fora No campo Olha Montei a abelha aqui Está tudo aí Está bom Ficou bom Vê se tu tira essa fumacinha aí Para não ficar fumaçando Para não ficar fumaçando Olha galera Ficou bem tapadinha aí Gente Olha como ela ficou aí Ficou bem tapada A gente tapou ela Ficou bem tapadinha Galera aí Para ela ficar trabalhando Na moradinha dela aí Para a gente não botar A gente não botar a bichinha Para correr E quando for no período Do mel A gente vai voltar aqui Novamente Para a gente mostrar Para vocês aí galera Gente Um forte abraço A todos vocês Que assistem aí Nosso canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo galera Vai se inscrevendo Vai deixando teu like aí Vai acompanhando a gente galera Que agora a gente chegou aqui No mês de setembro Aí agora a gente vai começar A tirar mel Começar a fazer a visita Nas abelhas Olha lá As abelhas que tem mel Aqui não tem Para a gente mostrar para vocês Viu gente Para a gente mostrar para vocês Forte abraço É isso aí Até o próximo vídeo Valeu gente Viu gente